O final de Copa do Mundo, eu acho que é o máximo que todo jogador sonha, desde criança. Mas enquanto você não disputa, você não tem a noção exata do que é realmente. Está na derrota de 98, que muito se fala, até extra esportivamente, sobre aquela derrota. Jogamos bem a Copa inteira e na final a gente leva uma surra da França de 3 a 0. O fato que ocorreu comigo antes da final, a convulsão e, enfim, a preocupação de todo mundo comigo. Ali eu acho que em 2002 eu consigo fazer esquecer 98. Brasil e Alemanha, as duas maiores seleções de todos os tempos, chegando para essa decisão histórica, o jogo dos jogos. Independente da força daquele elenco alemão, historicamente Brasil e Alemanha são as seleções que mais ganharam títulos mundiais. Então se trata de um clássico mundial. Não podemos prever nada. É um jogo onde qualquer equipe pode vencer. Uma final até muito equilibrada, com ocasiões de gols para as duas seleções. Entramos realmente preocupados em dar o nosso melhor, 100% de cada um. Tocou de lado, a bola passa na lago da trave direita. O Marcos também fez defesas incríveis em momentos importantes. E na final nem se fala. Lá vem pancada, lá vem cobrança, demora batida forte. Marcos e ela foi na trave também. Esse chute tinha endereço e se ele não rasparia um pouquinho essa bola, ele ia entrar. E ia complicar muito o jogo para a gente. Um gol no início do segundo tempo muda a história do jogo, porque você não tem muito tempo para correr atrás. E é uma final de Copa do Mundo, onde você deveria arriscar tudo. A sensação que eu tenho é que a gente poderia ganhar os jogos em qualquer momento. No jogo eu perdi a bola, que era um ataque nosso, perdia. Tentou partir o Ronaldinho. Em seguida eu recuperei. Ele insiste, briga pela bola. E já dei para o Rivaldo, que chutou, e eu fui no rebote. Aqui, bateu! A bola da Copa do Mundo de 2002, ela flutuava diferente. E o Rivaldo sabia disso muito bem. Então um chute mais seco, mesmo que no meio do gol, é muito difícil para o goleiro. Um milímetro que ela desvia, bate no braço ou no peito e sobra o rebote. Mesmo se tratando do melhor goleiro do mundo, eu acreditei naquela falha. E mesmo o Filipão proibindo a gente de ir no rebote nos treinamentos, com medo de algum jogador se machucar. E logo no jogo da final, eu faço um gol de rebote, que eu fui lá e acreditei. Aquilo ali é o instinto mesmo do atacante. Você já vai sabendo que existe a possibilidade dele cometer um erro no centroavante. Ele tem que acreditar na falha do goleiro. Você tem que duvidar até o último segundo. Bateu pro gol. Oliver Kahn, moradinho, bateu! Gol! Que Oliver Kahn, que nada! Bateu um outro goleiro alemão! Quando eu saio do jogo, eu acho que faltando seis minutos pra acabarmos, eu começo a chorar, aquele choro, quase que soluçando. Não comemorando a vitória, exatamente, mas sim a minha vitória. O filme que passou, que passava na minha cabeça, era realmente trágico demais. Depois de 98, uma convulsão, aí ficar fora de uma Copa do Mundo por uma lesão. Veio o filme todinho, assim, em questão de segundos, de toda a minha recuperação, de tudo que eu tive que enfrentar até chegar àquele momento. Em momentos de muitas incertezas, se inclusive voltaria a jogar futebol, ou se voltaria a correr ou caminhar sem dificuldade. Repensa! 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 Cara, o roteiro é muito bom. Não seria tão bom se não fosse verdade, né? Se fosse uma ficção, talvez me assustaria com esse roteiro, mas aconteceu e eu fui o protagonista desse filme. Foi realmente muito mais do que uma Copa do Mundo. Foi um ressurgimento com um aprendizado pra vida mesmo muito grande. Eu lembro, eu tinha seis anos, em 82 eu lembro do momento assistindo os Jogos do Brasil, e aquilo era tão distante pra mim. E depois eu consegui e continuo sem saber descrever bem essa conquista. Você jogar, fazer gol na final, vencer, aquilo vai ficar pra sempre.